Um milhão de cozinha se eu quiser, mas a minha filha poder receber um presente e eu não aceitar mostra uma insensibilidade tão grande da minha parte, um ego bobo, um orgulho desnecessário. Não tem a ver com eu ter ou não dinheiro. Como todo mundo já sabe, eu tenho dinheiro, eu montei uma cidade pra minha filha, eu montei uma brinquedoteca gigante de shopping, ela tem tudo que existir no mundo, ela tem. E toda vez que alguém dá qualquer coisa pra ela, eu recebo tão feliz e ela fica tão feliz. Então não tem a ver com ter dinheiro ou não. Desculpa, aliás, se você se sentiu ofendido. Eu nunca imaginei que você pudesse se sentir ofendido porque eu tô dando tantas coisas assim, tanto de coração, sabe? Eu como mãe jamais me ofenderia, tanto que as minhas amigas dão coisas pra minha filha. Eu fico muito grata, eu fico muito feliz. E eu tenho dinheiro pra comprar tudo aquilo dez vezes mais sozinha, mas quando eu recebo...